E é na neurose do caralho, passa a trouxer um baseado e começa a mandar um estrago Ideia vai, ideia véia, as ideias vai arém Ideia vai, ideia véia, as ideias vai arém Porque existe gente assim, o Guedes é por vir Nunca me fortaleceu e ainda quer falar de mim Só sei o que eu passei, pelos maris elegei Quando penso que estou fraco, peço proteção ao rei Que Deus me livre dos covardes, dos caminhos da maldade Vou dar-se a sua opinião, sou totalmente humildade Foi assim que eu aprendi, na favela onde nasci Respeito se conquiste, não se compra por aqui Fica essa bota, neguinho E o rico fica atacado, é, fica atacado Pega minha seda e meu bico, embola o outro baseado Fica atacado, é, fica atacado Pega minha seda e meu bico, embola o outro baseado Fica atacado, é, fica atacado Pega minha seda e meu bico, embola o outro baseado Fica atacado, é, fica atacado Fica atacado, é, fica atacado Aí E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com emoção o nosso primeiro beijo O limão é tão azedo que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou meio atrapalhado e não sei como chegar Tenho que fumar maconha pra perder minha vergonha E poder me expressar Pelas ruas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terror ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto eu acelero o coração Pego o meu violão pra ela canta uma canção Ela é uma mistura de razão com visão E eu e ela é ilha bela dando os tragos numa vela Com vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia Mergulhar E eu e ela é ilha bela dando os tragos numa vela Com vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia Mergulhar Ó Me deitei, olhei pro céu e agradeci por mais um dia de vida Sofrida Peço a Deus que não deixem entrar no coração dessas crianças Revolta Tamo nessa vida de passagem dia Vamos pra viagem Sem volta Acordo cedo e vou pro trampo atrás de um adianto pra minha família Eu não sei se vou voltar pra de novo eu abraçar Minha esposa e minha filha O bagulho tá sério e as coisa tá feia Muitos tem de tudo e reclamam de boca cheia Outros é malandrão, acha que tá na razão Mas só Deus pode julgar isso não passa de emoção É aproveite cada segundo e nunca fique à toa Amor verdadeiro é só o amor da sacouro Isso é ideia de bandido E as ideias procedem Muitos dá valor Só quando se perde E tamo nessa vida de passagem dia Vamos pra viagem Sem volta Acordo cedo e vou pro trampo atrás de um adianto pra minha família Eu não sei se vou voltar pra de novo eu abraçar Minha esposa e minha filha Eu vou te dar-lhe um papo ao vivo na Armada Sem Dó Pode acessar é o canal do Alisson Zeó Alisson Zeó Nós entrará somente se pá até dá um nó Alisson Zeó E agora vi zão se a visão de um nó Segura Obrigado.